O amor é o melhor que o medo E por tanto eu não meço Quando a sinto é de amar Tuas a rosa que eu cantei Conta com a luta Que ninguém acreditou Que tu havias de brotar O meu amor Nós corrigimos tudo Que estava menos E eu loramos Tudo que estava a ver E um dia se eu te perdoe Eu já sei que eu vou chorar Eu já sei que a minha vida Não será a mesma coisa O meu amor E se alguém te doar Se alguém te doar O meu amor Pois 방송 e por tanto du сама E eu loramos E eu loramos Se alguém te doar E eu loramos 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 Muitas vezes eu já disse que eu não tenho nada Mas hoje eu tenho a certeza que eu tenho tudo E esse tudo és tu E esse tudo é o teu amor E esse tudo é o teu aspecto É o teu carinho Tu não tem noção de quanto é importante na minha vida Tu és o espelho que reflete a minha alegria E sou-te que eu não há amor Não tem como É o meu ver de novo É o meu ver de novo E te gasto com o teu respeito E ser virtude E hoje eu me digo o teu amor Ah ha E se alguém te tucar D se alguém te mengua Tu és visto mulher E se alguém te tocar o meu amor E se alguém te mangua o meu amor Tu és visto mulher E 높 Tu és visto mulher Tchau, tchau. Tchau.